Eu vim da rua, nem de um, trabalho no sapatinho Com o microfone na mão, só quero trilhar meu caminho É nóis, não vim pra atrasar ninguém Só vim pra soma, com os money, manda meu rap também Eu vim da rua, nem de um, trabalho no sapatinho Com o microfone na mão, só quero trilhar meu caminho Não vim pra atrasar ninguém, só vim pra... Vamos nessa! A Sony não dói e o dinheiro não comprou agora Vamos nessa! Vamos! Vamos sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar Sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar E é contigo que eu quero viver por vários anos Por isso eu cuido a minha saúde e sempre te fico Vamos curtir um restaurante vegetariano Pode deixar que um dinheiro sempre tô juntando Tenho uma grana escondida guardada no saco Quando juntar a cota dou um trato no barraco Tristeza incomoda igual fumaça de tabaco Mas seu sorriso espontâneo é meu ponto fraco E é ele que eu quero, mas infelizmente Ultimamente tenho sido um cara tão ausente Relação é quente quando tem saudade Pelo menos tem um lado bom não é verdade Pelo menos tem um lado bom não é verdade